Olha o Vitinho, né? Acho que ele não vai tirar o Vitinho. Toca de cabeça ali o título pra o Vitinho, vai chegar no gás. O ataque é bom, foi pro X1, pra cima do Alex. Fez uma graça o Vitinho. O moleque é brabo, olha o Vitinho, vai no fundo. Olha o Vitinho, linda jogada, olha o gol! Gol! Do asa! Anderson Feijão! Uma pintura do Vitinho pra cima do Alex. Você curte na emoção da ITTV Plus. Que jogada do Vitinho! Joga a bola na área do Muricy e aparece como um flash. Ele, ele, Anderson Feijão de cabeça. Pra vencer o goleiro Alexandre. Abre o marcador, abre o marcador o time do asa. Anderson Feijão! Ele tem a senha, ele tem qualidade. É Anderson Feijão!